E nesse vídeo aconteceu algo inesperado O cercadinho que eu construí no lago pra colocar tartarugas e peixes monstros Infelizmente foi destruído Por conta das chuvas e ventes que estamos agora no final do ano E na temporada de furacão Acabou que a estrutura do cercadinho não aguentou E foi tudo por água abaixo Eu até entrei no lago pra tentar encontrar a tartaruga de casco mole Que eu tinha colocado dentro do cercadinho uns dias atrás Mas já não tinha nada Nem peixe, nem tartaruga e nem cercadinho E aí meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo Uoooooooooooooo Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal Como é que vocês estão? Tudo numa boa, tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado Olha galera, eu e a Amorinha aqui esperamos que sim Dá um cheiro lá no povo, vambora Porque hoje galera, eu tenho algumas atualizações pra fazer pra vocês Calma aí que eu já trago comida, minha filha Ela tá esperando ali a comidinha Hoje é um dia que eu estou orgulhoso e feliz com os feitos que a gente tá fazendo E principalmente as coisas que aconteceram esse ano Estamos muito próximos daqui a pouco de acabar o ano De olhar pra trás, ver tudo que a gente pôde construir ao longo desse ano inteiro E os projetos que a gente tá fazendo é muito gratificante E principalmente ter o apoio de vocês em tudo isso Pra mim, acho que não tem valor que compre tudo isso, sabe? Eu sou eternamente grato por ter vocês na minha vida Vocês são como minha família, pessoal, literalmente Pra quem não sabe, eu moro num outro país Tô longe dos meus familiares, tem quase seis anos E eu nem sei o que seria de mim nesses tempos aqui Se eu não tivesse vocês pra poder compartilhar, sabe? Pra poder conversar um pouco, desabafar, se abrir Ter amigos desse outro lado Porque eu fiz muito mais do que inscritos nesses últimos tempos, mas amigos Então eu sou eternamente grato do fundo do meu coração Por você tá aqui hoje me assistindo E por sempre, sempre, sempre tá por perto, tá bom? Não esquece que eu te amo e confio muito, mas muito em você Em 2024 eu quero tá assim, ansioso Com o coração quentinho Vibrando Pra que todos os seus sonhos sejam realizados E por falar em projetos, galera Olha só o porquê que eu estou feliz Eu estou contente aqui com nossos projetos saindo do papel O estúdio tá um pouquinho menor, ó Tem nem como passar direito aqui A gente tem que se esquivar das coisas Porém, a parada aqui já tá tomando forma, sabe? A gente tem um lagão aqui diferente Tem um outro aqui que já tá prestes a ser montado Os aquários de fundo As coisas pra poder acontecer Enfim Tem coisas aqui dentro que eu nem posso ficar mostrando muito Senão eu vou acabar dando spoiler dos próximos vídeos Mas o ano ainda não acabou Tem muita coisa pra acontecer E 2024, meus amigos, vai vir com tudo Eu tô pensando, inclusive, em chamar alguns amigos Pra poder colar aí no início do ano Uma galera pra gente poder gravar Fazer uns conteúdos diferentes Tirar alguns projetos do papel E acho que seria legal Da gente já começar o ano com chave de ouro Vocês tendo essas outras perspectivas Não só a minha Mas tendo mais pessoas aqui Pra poder participar dos vídeos O que vocês acham disso? Devo convidar a galera? Ou melhor não? Melhor só ficar eu e os animais? O que vocês acham? Eu acho que é sempre legal quando tem mais gente, né? Mas me digam aí embaixo nos campos de comentários Se vocês aprovam ou não essa ideia E por falar nos projetos também, galera O que eu tô ansioso pra começar esse projeto aqui Do Lago das Tartarugas Não é brincadeira, não Acho que eu tô mais ansioso pra esse Do que pra esse Eu não sei vocês Esse daqui é o do meu peixe jacaré, né? Onde eu vou colocar meu peixe jacaré pré-histórico Que inclusive o bichão tá ali, ó Olha lá, ele lá Tá paradinho no canto Fingindo que não quer nada Deve estar dormindo agora nesse momento E aqui embaixo estão as tartarugonas Falar nisso Eu não vou começar o projeto agora É só pra gente testar Eu queria ver o tamanho delas Nesse projeto de lago aqui que a gente comprou Que eu paguei caro Isso daqui Mas eu queria ver se ia ficar bom pra elas Que isso, gente Isso aqui não é a casa dos sonhos É um paraíso É tipo assim Só esse meio aqui, ó Tirando essas bordas Eu acho que já é maior do que esse, não é não? Do que esse antigo lago que elas tinham Caraca, aqui vai dar pra nadar, hein, minhas filhas Acho que dessa vez o pai acertou no presente, hein? Eita, não vejo a hora de botar água aí dentro A decoração E preparar esse ambiente aqui pra elas, galera E também vou precisar saber o que eu vou fazer com esse lago antigo Mas eu acho que vai ficar muito bom Mas calma, queridas Que nem agora Agora foi só um teste Deixa eu voltar vocês pra lá Que a gente vai ter que lavar isso daí ainda E começar a preparar aqui o ambiente Pra receber elas Inclusive vocês aí já vão deixando muito like embaixo Se vocês querem ver esse projeto logo do Lago das Tartarugas Eu já vou tratar de fazer o mais rápido possível Ah, chegou uma encomenda em falar nisso Olha só, galera Jogaram ali na frente de casa, ó Isso aqui, basicamente É um aquecedor que eu comprei Pra colocar lá Ou no lago Ou no caso No aquário do peixe jacaré Que tá sem aquecedor lá E há uns dias atrás Eu notei que a água tava meio fria Também vi que os olhos dele, gente Vocês até viram Gravei no vídeo Tava meio esbranquiçado Meio azulado Achei que poderia ser alguma coisa Com a temperatura Vi que teve gente que comentou, inclusive Falando vírus Compra logo um aquecedor Porque tá em épocas mais frias aqui, né A gente tá no final do ano Eu mesmo nunca vivenciei esse final do ano Aqui nessa casa que eu tô morando agora A casa do lago Então aqui tem muito vento Muita chuva Tempestade E o frio Que os ventos passam aqui Sério É bizarro Então eu acho que os animais Com certeza devem sentir Eu comprei essa paradinha aqui Pra gente poder dar uma melhorada Ali nas condições da água Tem até, ó Um controle ali, ó De temperatura Olha que legal A gente pode até abrir aqui junto, ó Pra ver se veio tudo certinho Olha que legal É grande esse Ah, ele vem com protetor Pra não queimar o peixe Isso é legal Tem alguns aquecedores Que não vem com proteção E é só o ferro E aí se o peixe encosta Queima ele, né E aqui deve ser o aparelho Que controla, então A temperatura, ó Acho que quando liga na tomada Isso daqui Deve acender Vamos testar? Ó, tem uma tomadinha aqui, ó Olha lá Já acendeu Opa Que beleza Então aqui a gente controla a parada Que massa, hein Quero colocar isso logo lá dentro do aquário, galera Acho que isso com certeza vai fazer uma diferença E vai ajudar também no crescimento dele E o dos outros futuros peixes Que a gente for ter lá no aquário Porque quando eu tirar o jacaré de lá Aquele aquário vai ficar disponível vazio Pra poder receber mais gente E aí, vocês já sabem onde vão passar as festas O Natal, o fim do ano Comenta aí pra eu poder saber, gente Vamos se atualizar Ó, tá um dia bonito hoje E eu vou lá na beira do lago Que eu quero ver como que tá a nossa tartaruga de casco mole Olha o cercadinho lá De ontem pra hoje eu deixei ele lá Ontem ainda tava super nublado Meio que chovendo de noite Mas eu acho que não afetou em nada Hoje acordou um dia bem melhor Não tá nem ventando muito Então vamos dar uma olhada lá Pra ver como que tá a tartaruga Tô ansioso pra mostrar pra vocês Lembra o cercadinho que eu construí ali no lago? Vai ser legal que a gente pode colocar Todos os peixes selvagens lá dentro Eita, o negócio é rápido Já tá esquentando aqui Que massa Vou colocar lá no aquário isso aqui, gente Num caso como esse de coisas novas Eu não sei se eu comemoro Ou se eu fico triste Porque além de eu ter comprado, né Gastado dinheiro pra poder É, gastar dinheiro vai gastar sempre Isso não tem como É pra melhora também da vida E da saúde dos meus animais Com isso eu não tenho problema em gastar Agora, a questão que eu quero mesmo Tocar com vocês É em qual das tomadas que eu vou ligar isso daqui Por que que eu falo de gastar, gente? Porque o que eu gasto de energia aqui nessa casa Pra poder manter o meu estúdio Olha o tamanho aqui Desse interruptor, desse negócio aqui Pra ligar um monte de tomadas Tem mais de 30 aqui Pra vocês terem uma ideia E agora vai mais um, ó Que eu vou lhe dar agora Pra poder esquentar essas águas É, então eu peço que vocês deixarem o like aí embaixo Que é de graça Não custa nada Não dói o beijo Nem a mão É pra me ajudar mesmo Porque só o que eu falo de energia aqui Pra poder manter os furos, os gados Os animais bem Olha, é pra mais de 400 dólares por mês Então eu tô falando aqui da energia Fora os equipamentos Fora os lagos Ou pra fora as quilingas Nossa, é muita grande a minha cara tava agindo Mas eu também sou muito grato a Deus Por até hoje me dar condições suficientes Pra poder manter o pessoal aqui Todos os animais bem Por isso que eu só realmente peço do coração Pra sempre que vocês vejam o vídeo meu Lembrar de deixar um like, galera Não é nem por mim Mas é por eles Vocês sabem que eu dou minha vida Pra poder manter aqui os meus animais Em boas condições Então deixa um like aí embaixo Que me ajuda muito Ai que legal Tô falando, desabafando Esqueci o microfone aqui Vocês tão me escutando bem, né De longe Olha lá, galera Vamos colocar aqui, ó Pode ser perto do filtro mesmo É bom que ele tem umas ventosas Pra gente poder encaixar ali no fundo E colar no vidro Aí Prontinho Instalado com sucesso E daqui então Eu fico controlando a temperatura Vamos esperar esquentar E a gente ajusta melhor Olha ali, ó 87, 88, 89 Beleza, tá bom 89 tá ótimo Cetei ali Pra ele ir pra coisa máxima Tá em 77 agora, eu acho Vamos lá então Ver nossa tartaruga, galera Vamos lá Deixa muito like aí Espero que a Bichone esteja lá ainda Né É um dia lindo hoje E pô, seria incrível A gente já podia pescar alguns peixes Pra colocar lá dentro do nosso cercado Bora Muito like aí embaixo, gente Explode o dedo no like aí Olha só como que tá aqui O nosso cercadinho Vamos ver Ixi Não acredito Sério Pô Metade se manteve Metade caiu Olha aí a estrutura Aqui tá ótimo Chegou ali naquela curvinha Olha aí Putz, eu apertei muito ainda Os ferros ali daquele lado Os ferros não Os cabos de vassoura Como é que isso caiu, gente? Poxa Cadê a tartaruga? Já fugiu, né? Ah, brincadeira Até fez um buraco aqui Rasgou, ó Nossa Brincadeira aí, gente Outro buraco Estão estragando toda hora o meu negócio Aí é fogo Difícil, viu? Manter esse negócio Essa estrutura em pé É os ventos, gente Esses ventos aqui Essa época do ano É fogo Se ele leva meu jet ski Que fica ali às vezes na água Não vai levar um cercadinho desse? Ó que decepção Tava certinho ali A estrutura formada Do outro lado, olha Aqui provavelmente bateu onda Vento e derrubou tudo Aff Até rasgou ali embaixo, cara E agora, pessoal? O que eu vou fazer? A tartaruga fugiu Não sei se foi agora Isso, se foi de noite Olhando aqui Ver se eu acabo encontrando Ela enterrada aí Que ela gosta de se esconder Deixou um peixe E uma tartaruga aí dentro Aff Que pena Correram já, eu acho Esse projeto de cercadinho Definitivamente Precisa ser melhorado Já é a segunda vez Que cai E eu já tenho a certeza Agora que não dá Pra gente manter ele assim, gente Porque eu vou Mais uma vez arrumar E vai cair tudo O que eu vou fazer então De diferente Pra manter esse negócio aqui Bem preso, cara? Não sei não, viu? Tem que colocar uns ferros Tipo, em cada cortinho desse Assim, eu vou ter que colocar Um enfincado Alguma coisa É tenso segurar isso aí Dentro da água Queria ainda ter feito Outros vídeos com a tartaruga Tinha algumas ideias em mente Mas Já foi Só se o milagre dela voltar aí Qualquer hora Pra poder dar um oi pra gente, né? Ou se ela estiver ainda aqui Nas bordas Nas beiras E a gente acabar encontrando Aff Se foi, galera Tá agora já no meio da natureza aí Aproveitando esse lagão Vou ter que entrar lá, galera Pra ver de pertinho Ver se eu encontro ela Já tô pensando em começar A gravar todos os outros vídeos Da minha vida com essa roupa Que eu posso acessar qualquer lugar Posso entrar no meio do mato Dentro da água Que nada vai me afetar Vou usar agora ela pra tudo Sempre que for vídeos assim Diferentes de aventura Tô preparado E camuflado com a minha roupona Vamos ver isso daí, vai Olha só a barbaridade, gente Que sacola, véi Caramba Porque esse cabo não segurou Se ele tivesse segurado Não ia cair Foi só esse que caiu Provavelmente foi o que tava menos preso Se esse tivesse ficado Todos os outros ficaram Caramba Todos os outros conseguiram segurar bem Esse daqui foi mole Acho que eu não dei umas bicudas Nele, uns pisão Nos outros eu peguei a bota E bati Devia ter pegado o martelo E batido nesse daqui também Sacola Voou tudo E além de tudo Rasgou aqui pra ajudar A estragar o nosso projeto Poxa, olhando aqui Se não fosse esse pilar que caiu Eu acho que não teria Por mais vento que tivesse Não teria estragado isso daqui Ó, tá ventando bastante agora Se vocês verem, ó Dá uma balada Uma mexida na estrutura Mas se esse filha da mãe Não tivesse caído Tava tudo certo Fazer logo assim, ó Agora eu quero ver Mas não sei não Se eu vou deixar isso daqui Aqui mais um dia, viu? Tendo a chance de estragar tudo A tartaruga já foi Se ela tiver escondida aí no meio Dentro da terra Assim, é muita sorte O peixe ele não perde a oportunidade, né? Primeiro buraco que ele vê Ele já foge Mas eu acho que a tartaruga Não ia ficar moscando aqui também, não Deve ter ido Junto com o peixe Queria que vocês me ajudassem Com alguns pontos positivos Que a gente poderia agregar Aqui nesse laguinho Eu tô com três projetos de lago Ao mesmo tempo Acontecendo aqui no canal O lago do peixe monstro Que é o do peixe jacaré O lago das tartarugas E o lago dos peixes selvagens Mas acho que esse daqui É o que precisa mais de atenção, viu? Os outros até o momento Não deu nenhum pepino Não deu nada Nenhum problema até o momento Ainda tem que encher Aquele troço de água lá dentro Pra ver se não tá furado de fato Espero eu Que eu não acabo Inundando a minha casa, né? Com tanta água Que eu colocar lá Já pensou? São 500 galões, velho É muito litro de água Dá pra alguém se afogar Mas eu quero melhorar Essa estrutura aqui, gente Porque eu acho que vai ficar bem legal A gente ter um espaço aqui Ao ar livre Pra colocar os peixes selvagens Que a gente pescar Eu queria ver se eu conseguia Pegar aquele tronco ali Gente, tô andando aqui No meio do lago Espero que não venha Nenhum jacaré Mas eu queria tentar Pegar esse tronco aqui Pra gente colocar lá Na nossa decoração, ó Ele é bem grande E diversas vezes Eu confundo ele com um jacaré Caraca, olha o tamanho Desse tronco É uma árvore Meu Não Esquece Não vai dar não É uma árvore Olha o tamanho, ó Caraca Onde acaba ele aqui? Olha o final Olha o tamanho Nossa Como isso veio parar aqui, mano Eu falo pra vocês Que os ventos Essas coisas de furacão É meio doido Se um tronco de uma árvore Veio parar aqui No meio da água Que eu nem faço ideia De onde veio Quem dirá um laguinho Desse daí, né A casa, de vez em quando Sai quase voando Eu até pensei em trazer A criação de peixes Que a gente tá fazendo A piscicultura Sabe os peixinhos Que eu comprei pra criação? Minos e os shiners Que eu coloquei lá No meu outro laguinho Tinha pensado em trazer eles pra cá Porque daí a gente já Cria eles no lago Eles podem crescer ainda mais Fica uma coisa mais natural E já tá aqui pra gente poder pescar Afinal eu quero usar eles Pra alimentação e pescar Só que desse jeito Que tá aqui a estrutura Eu vou perder tudo É, gente Botar a cabeça pra poder Pensar aquilo que a gente Podia fazer Eu até tinha acreditado Em fazer ele aqui Desse outro lado, né Que talvez Por conta de ter Esse pequeno matinho Aqui na frente E o pier também Talvez Barrasse um pouco o vento, né As ondas e tal Aqui assim Mas eu não sei, viu Vento é vento Parece que vem de todo lugar O único que segura ainda Ele é a casa A gente fica lá na frente dela Não sente o vento tanto batendo Agora se você vai pro lado, pro outro Parece que o vento vai te levar Tem hora Vamos dar uma averiguada aqui Nesse território Pra ver se a gente Encontra coisa aqui O bom da roupa É que eu posso vir Onde eu quiser, né Ó Nossa, só que aqui tá fundo Caraca Olha isso Uou Nossa Não vou nem pisar Que a areia é movediça Me suga lá pra dentro E o problema dessa roupa É o seguinte Se a água entrar Aqui dentro Eu acabo me afogando Aí dentro desse lago Porque vai entrar tanto peso lá Que eu não vou conseguir sair Entendeu? Então eu também tenho que tomar cuidado Com essa roupa aqui Que se entrar a água aqui por cima E encher lá dentro Eu tô ferrado Não dá pra sair mais Aí eu vou ser puxado lá pro fundo Mas ó Eu tinha pensado em fazer nessa área, galera Essa área aqui Que talvez Aparenta ser um pouco mais calma O que vocês acham? Muda o projeto pra cá Pra essa área aqui Ou deixa lá mesmo Me digam Aqui acho que como tem o pier Na frente das madeiras Por mais que venha um vento forte Elas acabam dando Uma atrapalhada De vir e levar tudo, né É uma ideia Se aqui não tivesse com esses matão A gente cortasse aqui também Daria pra fazer ali bem pertinho Que daí não ia cair Mas tá muito cheio de mato Nossa, como tá afundando aqui Olha isso Tá puxa E a areia movedícia Ela vai sugando Galera, tá assim, ó Caraca Olha isso a diferença, ó E a areia tá puxando Não vou nada A areia me puxa ali pra dentro Quero ver eu sair Ficar só a mãozinha assim pra fora Aqui, como tá fundo Vira o canal Ali é o canal, né Onde vem lá Do outro lago Passa por aqui Eu já encontrei jacaré Nesse canal Mas o fato de tá mais fundo Aqui então é passagem de peixe, gente Aqui tem muito peixe aí dentro Aqui a gente não consegue ver Tá tudo escuro Porque tá mal fundo Mas eu tenho certeza Que aqui tem várias espécies De peixe diferentes Tartaruga Eu podia colocar Acho que uma câmera ali Qualquer hora Com um bastão Pra gente ver embaixo da água, né Se dá pra ver alguma coisa Se duvidar Deve ter até jacaré Aí no meio Ou filhote, viu Se ele já apareceu ali Uma vez no canal Vai saber Se não vem pra cá Quem vai querer comer? Quem vai querer comer? Vem, vem, vem aqui em cima Vem cá Sobe aí Vem cá O Rachi já tá aqui Vem Sobe lá no cano Não, não dá pra subir por mim, não Calma, Rachão Deixa eu abrir aí Vou enfiar a cara lá dentro, né Vai lá Ansioso Vai comer Vem aqui, ó Vem cá Pra uma hora ver Vem cá Vou colocar aqui, ó Um pouquinho Aí Aqui dá Olha lá Vai descer rapidinho Come Pronto Se alimentem Matem quem estavam matando vocês aí Vai Comam muito Que fome, pessoal Que eu estava Nossa Não vi a hora de comer Enquanto eles almoçam ali Vamos dar uma olhada no laguinho aqui Como estão as coisas, gente Hum Espero que nenhum peixe tenha sido comido, né Deixa eu ver Tem um, dois Eu acho que está faltando gente aqui Deixa eu ver se a lagosta está bem aqui no meio Olha, os peixes estavam todos escondidos ali E ela está com um Ah, rapariga Olha aí Olha o que ela pegou ali, galera Olha lá Ela come e solta, filha da mãe Sua lagosta Já levou um, vocês viram? Peixe não pode dar mole perto dela, não Principalmente de noite Que é quando ela sai para poder caçar Se o peixe for mole, meu filho Lagosta vem e devora Enfim, pessoal Vou deixar eles comerem agora Também vou colocar a cabeça para poder funcionar aqui Pensar o que a gente poderia fazer naquele laguinho Mas vocês podem me ajudar também com dicas e sugestões aí embaixo Que eu quero sempre estar melhorando aqui As coisas que eu faço para os meus animais Os vídeos também E como eu falei 2024 está vindo com tudo Não esquece que eu te amo Acredito muito nos seus sonhos Estou daqui torcendo Para que tudo dê certo na sua vida Tanto agora no final do ano Quanto no início do próximo ano E ao ano inteiro E obrigado de coração Por a gente estar junto nessa Compartilhando nossas experiências, tá bom? Enfim Te vejo amanhã Com mais um pedacinho da minha vida Um episódio do meu sonho E essas coisinhas aqui meio malucas Vocês Dá um tchau lá para o pessoal Dá um cheiro lá Estão comendo Não vão querer nem parar Tamo junto Um abraço E até amanhã Fui! E até amanhã